Ah, eu tô em todas B, beijando outra C Vai me procurar, não vai, não vai me encontrar Foi você quem quis terminar, foi pra balada pra apagar Tudo entre nós Você achou que eu ia ficar sofrendo Pendo suas fotos e bebendo Achou errado, eu vou sair também E se você pedir pra voltar Te dou três motivos pra me esquecer Afilando, quem não quer sou eu Por quê? Ah, eu tô em todas B, beijando outra C Vai me procurar, não vai, não vai me encontrar Ah, eu tô em todas B, beijando outra C Vai me procurar, não vai, não vai me encontrar Vou pra balada, curtir até de madrugada Beber com a rapaziada até o amanhecer Se você pedir pra voltar, te dou três motivos pra me esquecer Afilando, quem não quer sou eu Por quê? Ah, eu tô em todas B, beijando outra C Vai me procurar, não vai, não vai me encontrar Ah, eu tô em todas B, beijando outra C Vai me procurar, não vai, não vai me encontrar Ah, eu tô em todas B, beijando outra C Vai me procurar, não vai, não vai me encontrar Eu tô em todas B, beijando outra C Vai me procurar, não vai, não vai me encontrar Ah, eu tô em todas B, beijando outra C Ah, eu tô em todas B, beijando outra C Ah, eu tô em todas B, beijando outra C Obrigado.